Achei o 3, 4, eu e não quis acreditar que tinha sido há tanto tempo atrás Um exemplo de bondade e respeito, que o verdadeiro amor é capaz A minha escola não tem personagem, a minha escola tem gente de verdade Alguém falou do fim do mundo, o fim do mundo já passou Vamos começar de novo, todos e todos, todos O sistema é mau, mas minha turma é legal Viver é foda, morrer é difícil Te ver é uma necessidade Vamos fazer um filme O sistema é mau, mas minha turma é legal Viver é foda, morrer é difícil Te ver é uma necessidade Vamos fazer um filme E hoje em dia Como é que se diz eu te amo E hoje em dia Como é que se diz eu te amo Sem essas dicas estou sozinho Somos muito mais que isso Somos pinguim, somos golfinho Homem serei e beijador Leão e oa e leão marinho Eu preciso Quero ter carinho Liberdade e respeito Chega de opressão Quero viver a minha vida em paz Quero ter carinho 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 Vamos fazer Eu te amo 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 Eu te amo